A nossa preocupação foi atender o cliente dentro de soluções de serviços financeiros de uma forma 360 graus. Nós estamos trazendo de forma lúdica para que o cliente entenda a importância do crédito. Estão buscando trazer o principal que está dentro do nosso core, que é a educação, trazendo o crédito orientado para as empresas. E eu estou procurando soluções de crédito para expandir, na verdade. Sair do delivery só e começar a ter um atendimento no local, ter umas mesinhas, o pessoal tomar um café, junto com o capital próprio. Eu vou precisar de um suporte de crédito e vim aqui nas soluções de crédito da feira para ver as opções. Temos um espaço com oito instituições financeiras que estão atendendo os clientes. Oferecendo crédito, abertura de conta, meios de pagamento. Sim, todas soluções voltadas para o negócio do empresário. Às vezes a gente vem procurar um crédito e nem é daquilo que a gente está precisando. E vim falar aqui com os bancos e estão em uma postura super legal. O pessoal tentando entender o projeto, sempre desejando sorte, ficando empolgados juntos com a possibilidade de ver mais o negócio crescer. e falando, poxa, para a sua empresa o melhor caminho é essa linha ou aquela linha de crédito. Se você tem um negócio, você acredita nele, acredita no potencial dele, venha aqui conversar. Porque a turma dos bancos está querendo muito ajudar, eles estão com várias oportunidades aí para apresentar para a gente e ajudar a crescer junto. Então vale a pena conhecer. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto